Música Comunidade de Aldeia Fatog Francisco, Tinen Ida Resin, Lá Se Subabemos Ia domingo semana, Cef Aldeia Fatog Francisco, Suku Kamea, Judite de Jesus Hateten, Durante a Tinen Ida Resin, Lá Se Subabemos, Tamba Falta Controla Rússiparte BTLEP e a Canalização Bemos da Comunidade. A Autoridade Local Nehateten, Lá Se Subabemos, Lá Se Subabemos, Atunormaliza Fale Canalização B, Lá Se Subabemos, Nune Comunidade Lá Se Subabemos. O Cef Aldeia Fatog Francisco, Tinen Ida Resin, Lá Se Subabemos, Nune Comunidade 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 Lá Comunidade José Amaral-Hateten, se relabela Se Sabemos, a fina acontece se inundação e o ronhado flam abrilhubá, o destrago de todo, inclui bem que canaliza a comunidade e a aldeia Nemos Laiha Onam. Comunidade José Amaral-Hatene, o destrago de todo, inclui bem que canaliza a comunidade e o ronhado flam abrilhubá, o destrago de todo 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 o ronhado flam abrilhubá. Agradeço a Fátio Francisco Sucukamea Posto Administrativo Cristo Rei, município Dili e Atos Tolu Lima Nulu, na população Hamutu Kriung Ida Atosia Tolu Nulu Resinien. Tomás Suárez, Jemen.